O crescimento econômico dos Estados Unidos no quarto trimestre do ano passado foi revisado para cima, impulsionado por novas estimativas de gastos de consumo e investimentos. O Departamento de Comércio informou que o crescimento do PIB, o PIB, da maior economia do mundo foi de 3,4% em ritmo anual nos últimos três meses de 2023. O resultado supera a primeira e a segunda estimativas, de 3,3% e 3,2%. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. O Departamento de Comércio afirmou que a atualização refletiu principalmente revisões em alta dos gastos dos consumidores e do investimento fixo não residencial. Também destacou que isso foi compensado parcialmente por uma revisão em baixa do investimento privado. O crescimento anual da economia americana permaneceu em 2,5%. Obrigado. E aí O que é isso?